Tá na hora de conferir as ofertas da FIATS Tintas para o seu Natal. É o Festival das Cores FIATS Tintas, com qualidade e promoções incríveis. Acrílico Premium semibrilho 18 litros, apenas R$ 349,00 a vista. Selador Acrílico Premium 18 litros, somente R$ 89,00 a vista. Esmalte brilhante, secagem rápida 3,6 litros, apenas R$ 79,90 a vista. Aproveite a qualidade das marcas Coral, Souvenir e Sherry Williams e a facilidade das condições com toda a loja, em até 12 vezes. Festival das Cores FIATS Tintas, sua casa perfeita para um Natal sensacional.